Olá! Vamos realizar um treino de alongamento para ter mais saúde, mais flexibilidade, tirar a tensão do corpo, trabalhar todo o seu corpo de forma simples e eficiente. Pode ser feito todos os dias, após o treino, antes do treino ou no momento que você achar melhor. Tá bom? Vamos começar! Primeiro exercício, solta os braços, relaxa, orelha na direção do ombro, mão em cima da cabeça devagarzinho. Você pode colocar a mão atrás das costas. Ótimo! Postura, respira devagar. Muito bem! Estamos alongando o pescoço e o trapézio, tá bom? Toda essa região aqui do pescoço está sendo trabalhada. Respira devagar. Ótimo! Agora lado contrário, mesmo procedimento. Muito bem! Postura, respira suave e foi! Vamos lá! Relaxa! Respira! Tirando a rigidez do corpo, ganhando flexibilidade no corpo. Ótimo! Vamos agora aqui, olhar para o lado e baixa o queixo. Muito bem! Pode pegar em cima da cabeça, suave. Relaxa o braço. Ótimo! Muito bem! Respira! Retornou! Direção ao contrário, mesmo procedimento. Olha para o lado. Baixa o queixo. Mão em cima da cabeça e relaxa o braço. Muito bem! Respira! Exercício para ansiedade, exercício para fibromialgia. Exercício com muitos benefícios. Ok? Vamos agora aqui, ó. Braço para o lado. Puxa o cotovelo para o peito devagar e vai olhar na direção do ombro. Olhando por cima do ombro. Respira! Muito bem! Não precisa ter pressa. Relaxa! Suave! Soltou! Chacoalhe o braço. Respira! Lado contrário. Puxa o cotovelo suave e olha para o lado. Muito bem! Alongando o ombro e o pescoço. Respira! Devagar! Sol! Relaxa! Agora, sua mão vem na direção da nuca. Se puder, desce na coluna e puxa o cotovelo. Muito bem! Olha para frente. Alongando o tríceps, o famoso músculo do tchauzinho. Muito bem! Mão vem abaixo da nuca. Agora, solta e abre. Devagar. Chacoalha! Lado contrário, ó. Vem na direção da nuca. Um pouquinho mais baixo que a nuca. Puxa o cotovelo. Muito bem! Respira! Olha para frente. Olha para frente. Relaxa! Abre o braço. Muito bem! Solta o braço. Agora, intralaça o dedo. Joga para frente. Sobe e cai para o lado. Muito bem! Respira! Você pode também afastar um pouquinho a perna. Abre o braço. Respira! Entrelaça os dedos. Sobe e cai para o lado. Muito bem! Respira! 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 Abre o braço e volta. Chacoalha! Vamos agora aproximar os pés. Polegados para frente. Cai para o lado e abre. Abre o braço para trás, ó. Apontando o polegar lá para trás. Respira! Estamos alongando o peito. Retorna! Aproxima os pés. Pode ir para a parede, se quiser. Tá bom? Vem descendo na direção do joelho. Se puder, desce na direção do pé. Ótimo! Pega na panturrilha. E relaxa! Tá bom? Se quiser, pode fazer aqui no centro. Desce aqui na direção da panturrilha. Alongando a parte de trás da perna e as costas. Muito bem! Sobe com a ajuda da coxa. Ótimo! Pode apoiar a mão na parede. Passo para trás. E fica o calcanhar no chão. Ótimo! Se você quiser mais dificuldade, dobra um pouquinho o joelho da frente. Estamos alongando a panturrilha. Um dos melhores exercícios para cãibras. Para combater as cãibras. Ok? Tira o calcanhar do chão. Agora muda de perna. Ótimo! Deixa o calcanhar no chão. E dobra um pouquinho a perna da frente. Muito bem! Respira. Suave. Desce devagarzinho, deslizando até chegar na canela. Ok? Muito bem! Segura. Respira. Suave. Desce na direção da canela. Ok? Ou vem até o joelho, se tiver ótimo para você. Volta. Mesmo procedimento. Deslizando. Deixa ficar perto da canela. Tá bom? Vamos lá! Se quiser, pode abrir o braço. Respira. Muito bem! Desliza voltando. Respira. Solta devagar. Aproxima os pés. Pode pegar na parede. E triste agora no pé, ok? Pegou no pé, segura a posição para alongar a coxa. Tá difícil pegar no pé? Coloca o pé na cadeira. Certo? Muito bem! Respira. Solta devagar. Perna contrária. Mesmo procedimento. Postura. Vamos! Alongando a coxa. Tirando a rigidez do quadril. Muito bem! Respira. Suar. Solta devagar. E agora para a gente finalizar, afasta um pouquinho as pernas. Entralace os dedos. Sobe. E arro. Ok? Vamos lá? Entralace os dedos. Sobe. E abre. Repete o procedimento. Entralace os dedos. Sobe. E abre. Muito bem! Sobe o máximo possível. Mais uma. Ótimo! Relaxa. Respira. Solta o corpo. Muito bem! Treino finalizado. Alongamento completo. Alongamento completo. Ótimo para você encarar o dia, né? Ficar mais preparado para o dia a dia. Diminuir as dores no corpo. Ganhar mais preparo físico. Mais saúde. E menos rigidez no corpo. Muito bem! Seja mais flexível. Seja mais saudável. Um grande abraço. Se você chegou até aqui, comenta. Somos vitoriosos. E curte aula para saber que você está gostando. Um grande abraço. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!